Então, estamos entrando de novo na nossa live, deu um probleminha aqui com conexão, vamos ver se a gente chama o ministro Sérgio Moro nessa segunda live da MB. Acho que conseguimos colocar o ministro Moro, vamos ver. Deu certo aí. Opa, que bom, ministro. Tudo bem? Tudo bem, doutora, tudo certinho. Tudo em paz. A doutora Renata e todos os magistrados do Brasil. Fui juiz por 22 anos, para mim é sempre um prazer falar com magistrados, eu me sinto muito confortável. Que bom, ministro. Nós estamos muito felizes. A nossa associação representa 14 mil magistrados. Nós temos 18 mil magistrados atuando no país, magistrados trabalhistas, magistrados militares, militares, estaduais e federais, que foi a função que o ministro exerceu por 22 anos de uma forma muito digna e muito brava. Ministro, é um prazer enorme ter o senhor aqui na nossa live. Nós estamos tentando, durante o período da Covid e do isolamento social, trazer alguns temas importantes e pessoas importantes para o país, para orientar não só os nossos magistrados brasileiros, servidores públicos que nos assistem, seguidores, mas toda a população. A MB tem feito um trabalho importante de aproximação com as comunidades. A gente lançou agora um projeto com a voz das comunidades, a voz das favelas, para ajudar as pessoas mais carentes a buscar os seus direitos. A gente sabe que os prédios dos tribunais estão fechados, as defensorias também, os prédios fechados e esse atendimento online é uma coisa que a gente ainda está experimentando nesse momento. Foi uma verdadeira revolução tecnológica. Então, paralelo a esse trabalho que nós fazemos diariamente de defesa das prerrogativas da magistratura, a gente também está ajudando muito a população. E trazer para o senhor alguns dados relevantes do sistema de justiça, eu tenho certeza que o senhor já deve estar acompanhando pelos jornais. Nós temos divulgado muito o trabalho da justiça. A gente tem uma campanha na MB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que se chama A Justiça Não Para, uma hashtag. E nesse trabalho a gente tem conseguido apresentar para a população já 200 milhões de reais revertidos em favor da luta, do combate ao Covid. Já foram proferidas mais de um milhão de sentenças só nos cinco primeiros dias de quarentena. A gente já soma aproximadamente 55 ou 60 milhões de atos judiciais praticados. E a gente tem explicado também para a população, ministro, que a justiça não está fechada. A justiça está funcionando de forma remota, os magistrados e servidores trabalhando em suas casas, mas nós também... ...ao vivo, no prédio dos fóruns, e o plantão ordinário também. Então esse é só um esclarecimento inicial que eu faço, para que as pessoas saibam que podem recorrer sim à justiça, porque a justiça está funcionando e muito bem. Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a pasta da justiça, a justiça, o Ministério da Justiça está ligado ao Executivo, é do Executivo, mas nós temos assuntos que tangenciam muito o poder judiciário, com a sua conformação constitucional. Então vários departamentos, como o Departamento de Recuperação de Ativos Ilícitos, o próprio Departamento Penitenciário, são áreas que conversam frequentemente com a justiça, que nos dão subsídios para a execução do trabalho do juiz. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem, e depois trouxesse o panorama da justiça com relação ao enfrentamento ao Covid-19. Bem, a justiça é uma atividade essencial e é importante realmente que ela não pare, é claro que durante essa pandemia há uma série de limitações, mas acredito também que há lições a serem extraídas, especialmente acho provável que, mesmo com o fim da pandemia, haja um aprofundamento da utilização de meios eletrônicos nos processos judiciais, inclusive para realizar esse tipo de entrevista, conferência ou audiência. Quando o juiz, nós fazíamos muito videoconferências em processos criminais, algumas até ficaram conhecidas, mas a gente vê ainda uma grande resistência de parte da magistratura em relação ao instrumento. Claro que, às vezes, tem questões locais, falta de uma rede adequada, precisa ter nas duas pontas alguns problemas tecnológicos, mas eu tenho certeza que esse vai ser um dos reflexos positivos no meio de todos esses tramas e tragédias. Nós vamos também ter alguns pontos positivos. Bem, o Ministério da Justiça, como todos sabem, não há algum judiciário do Executivo e hoje muitas das atribuições que no passado eram do Ministério da Justiça acabaram sendo transferidas principalmente para o CNJ, a partir da Emenda 45. Então, a administração, em particular, da Justiça é concentrada lá, claro que os tribunais têm as suas autonomias, mas, de fato, há essas áreas que tangenciam. Então, há os problemas comuns, muitas vezes o mesmo problema na perspectiva do Executivo e também a perspectiva do Judiciário. Nós temos tentado sempre trabalhar em conjunto, harmonizar as soluções. Claro que, pontualmente, temos aí divergências, a grande maioria delas, todas essas divergências razoáveis. Essa pandemia pegou a todos, de certa maneira, de surpresas. Ela iniciou lá na China e havia uma certa compreensão do problema que não fazia jus à magnitude dele. A percepção de todos, no mundo inteiro, acho que se mudou e agudizou quando a epidemia se disseminou na Europa, na União Europeia, e, principalmente, o grande número de mortes. E, a partir do momento em que foi declarado, reconhecido como uma pandemia pela OMS. O governo federal e também os governos locais, estaduais ou municipais, têm tomado uma série de medidas. Evidentemente, o foco da crise, do enfrentamento, é do Ministério da Saúde. Em um segundo momento, pelas consequências decorrentes do isolamento e quarentena, que, em certa medida, são necessários para evitar a disseminação do vírus, também gerou consequências econômicas, renda, emprego, que têm que ser cuidadas. Mas existem também aspectos relevantes no âmbito da justiça e da segurança pública. Em particular, nós temos uma preocupação. Nós falamos aqui, se fala muito em uma primeira onda da saúde, uma onda da economia, mas nós temos que ter cuidado para não ter uma terceira onda, que é uma crise na segurança pública em decorrência dessa epidemia. epidemia. Então, nós temos observado os vários indicadores. Ainda é um pouco incerto quais vão ser as consequências da pandemia no âmbito da segurança pública. Nós temos que estar prevenido por os mais diversos cenários. E, fora a parte da segurança pública, existem vários aspectos no âmbito mais geral da justiça. em particular, por exemplo, a questão migratória, as questões relacionadas a direitos das pessoas que sofrem restrições nesse período, as consequências das transações comerciais e nas transações de consumo. Tem toda uma dinâmica essa pandemia e todo dia há um desafio diferente que nós temos tentado trabalhar. Muito bem, ministro. No âmbito, um tema que causa muita preocupação é a questão do sistema carcerário. Nós temos aí um dilema muito grande dos magistrados brasileiros na hora de decidir sobre prisões, sobre manutenção de prisões. Nós temos algumas regras agora de visitação que o próprio Ministério da Justiça colaborou e uma decisão recente da ministra Rosa Weber sacramentando. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse tema. Bem, uma das preocupações centrais tem sido a população carcerária por dois motivos. Há, dentro da população carcerária, grupos mais vulneráveis, principalmente por questões relacionadas a comorbidades. A tuberculose sempre foi um problema, por exemplo, dentro do sistema prisional. O ambiente de confinamento também é um ambiente que favorece a disseminação do vírus. Então, é essencial preservar a população carcerária dessa contaminação. O Ministério da Justiça, desde cedo, começou a trabalhar com esse tema. Nós temos uma portaria conjunta com o Ministério da Saúde, com recomendações do trato da questão do sistema carcerário. Nós temos aí uma portaria que foi feita especificamente no Ministério da Justiça também, ali com recomendações e padrões. Estamos acompanhando e conversando com as administrações penitenciárias. prevenir aí a disseminação do vírus. Uma das medidas que foram cedo adotadas no sistema prisional federal foi a suspensão das visitas. E isso foi paulatinamente também sendo adotado nos estados. Hoje, todos os estados e o Distrito Federal proíbem as visitas. Havia uma preocupação nossa de que isso gerasse uma rebelião, um motim, problemas dentro do ambiente carcerário. Até o momento, não vimos isso. A minha compreensão é de que está havendo, por parte da população prisional e por parte dos familiares, o entendimento de que a medida é necessária no atual momento. Afinal de contas, a própria população, em geral, está sofrendo restrições na sua locomoção por conta dessas medidas restritivas. E a população carcerária também acaba sofrendo um pouco mais de restrições. Nós também temos aqui outras providências de ordem prática, como aquisição pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de EPIs e insumos para os estados, não só para nós, mas também para os estados. Nós temos um sistema, acho que convidaria todos os magistrados para visitarem lá o site do Ministério da Justiça, em particular do DPEI. Nós temos um sistema de monitoramento da situação prisional, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em relação ao número de infectados e medidas que têm sido tomadas no Brasil pelos diversos estados e também no mundo para prevenir esse contágio. Temos uma preocupação, isso eu já externei publicamente, e tomo a liberdade aqui de fazê-lo, com algumas providências da soltura de parte da população prisional. Houve uma recomendação do CNJ, recomendação 62, uma recomendação correta, de se colocar em liberdade ou evitar a manutenção da prisão de determinados grupos vulneráveis, ou para evitar a superlotação, nós temos entendido, porém, que pontualmente tem havido alguns equívocos na aplicação. E eu digo isso com todo o respeito à magistratura, eu fui juiz por 22 anos, e a gente sabe que na profusão de casos, por vezes, é difícil decidir aí em uma situação de urgência, mas, a meu bem, é muito importante que na aplicação dessas recomendações seja verificada a situação de cada um dos presos e, especialmente, evitada a colocação de presos perigosos. E presos perigosos, eu colocaria aí nesse rol, pessoas que foram, seja condenadas a título definitivo ou provisório, presos provisoriamente por crimes praticados com grave violência à pessoa, também pessoas que estejam presas, que tenham ligações com facções criminosas. E eu agregaria aí pessoas que foram condenadas ou presas por crimes graves contra a administração pública. Claro que, pontualmente, por questões, eventualmente, de saúde muito frágil, talvez se possa até defender a colocação em verdade, mesmo nessas circunstâncias, mas nós temos que tomar cuidado para não gerar um risco de uma crise da segurança pública. Já nós temos alguns dados concretos que vieram dos estados, cerca de 29 mil presos foram colocados em regime domiciliar por conta do coronavírus. Nós sabemos que não tem a condição de monitorar todas essas pessoas por tomas eletrônicas, dadas as limitações da quantidade de pessoas que foram colocadas nessa situação em um curto espaço de tempo e a própria falta da tornozeleira nesse momento. E alguns desses indivíduos, isso não pode ser generalizado, mas há casos de pessoas realmente perigosas que foram colocadas em regime domiciliar. A gente entende, né? Sim, temos que prevenir lá o coronavírus, mas, do outro lado, nós temos que pensar também nas consequências de uma possível crise de segurança, são pessoas que, parte das quais pode voltar a delinquir e colocar em segurança o patrimônio e a vida das pessoas. Pontualmente, tem até casos, aí que nós temos notícias, de pessoas que voltaram a praticar crimes após terem sido colocadas em regime domiciliar. Aqui não é, e assim, para a gente evitar qualquer espécie de confusão, né? Um grande respeito pela magistratura, até pelo meu passado profissional, é apenas uma sugestão na aplicação dessa recomendação que se tenha muito cuidado para evitar soluções precipitadas. Até porque nós não temos um quadro de infectados generalizado dentro dos presídios. Hoje me vem a notícia de um primeiro preso infectado que foi identificado no Pará, e isso porque ele era um preso no semiaberto que foi colocado, saiu temporariamente e voltou, começou a apresentar sintomas, fez o teste e hoje confirmou a infecção. Mas é o único caso conhecido, pelo menos até o momento. Se nós formos ver a própria experiência mundial, o número de infectados é pequeno dentro da população prisional. A Itália, nós tínhamos notícia de número de todos daqueles infectados e óbitos, nós temos apenas 10 infectados, nenhum óbito. Ou seja, quando se recomenda isolamento, quarentena, isso tem que ser definido na medida do necessário pelas autoridades responsáveis, claro, com atenção com os outros fatores a serem levados em consideração, nós temos que pensar também nas consequências para o âmbito da segurança pública. E tudo o que nós não precisamos no momento é uma crise no âmbito da segurança pública. Sobre esse tema, ministro, me parece que a questão está bem organizada, nós estamos com bastante atenção, eu inclusive fiz uma nota pela MB dizendo que os casos que a imprensa nos buscou com relação a eventuais solturas, nós fizemos uma nota ali é um caso a caso essas solturas e que quando há pedidos coletivos, esses pedidos de soltura coletiva em geral têm sido denegados. Então, eu citei até dois exemplos recentes, uma decisão do ministro Saldanha, do STJ, também formatada pela Defensoria Pública para a soltura de toda uma categoria de presos de forma coletiva, ele disse que isso teria que ser analisado caso a caso e ontem nós tivemos uma decisão importante também no Rio de Janeiro da desembargadora Kátia Janguta, também buscada pela Defensoria para a soltura de todos os presos idosos indiscriminadamente e ela também disse que indeferia o pedido liminar em razão da necessidade de avaliação de cada caso. Então, cada caso, cada preso que tem uma determinada situação que busca a sua liberdade ou a liberdade vigiada através da tornolezeleira ou da prisão domiciliar tem sido avaliada caso a caso pelos magistrados brasileiros e me parece que a contenção que o isolamento pela restrição às visitas tem sido muito efetivo mesmo porque não temos tido casos realmente de disseminação do vírus nas prisões. Ministro, eu aproveito para entrar num outro tema que é um tema muito palpitante e que as pessoas às vezes esquecem um pouco que é o tema da violência doméstica contra as mulheres que recrudeceu nesse período de confinamento. Quais as medidas que o Ministério está pensando ou já está colocando em execução exatamente para combater essa violência nesse momento? É só retomando ali um pouquinho eu concordo que as decisões coletivas não constituem o melhor remédio no momento mas mesmo na avaliação caso a caso embora não se possa fazer um juízo generalizado é importante ter uma sintonia fina dos magistrados especialmente com a área da segurança pública e da administração prisional para evitar que não tem acontecido mesmo em análise caso a caso a soltura de alguns presos perigosos às vezes isso acontece pela urgência mas a gente não pode correr esse tipo de risco é apenas aqui uma recomendação para se evitar esse tipo de situação e como eu disse não é generalizado mas tem que se tomar esse cuidado nesse cenário de maior restrição da liberdade de locomoção das pessoas de isolamento de quarentena podem acontecer um aumento desses casos de violência doméstica isso acaba sendo uma atribuição mais diretamente vinculada às polícias locais às guardas municipais e às polícias estaduais nós temos tido notícia desse aumento o governo federal ele dada as peculiaridades da sua polícia judiciária ele não pode interferir diretamente o que nós fizemos no passado durante 2019 foi ampliar a disponibilização nos estados dos mecanismos eletrônicos seja de tornozeleiro seja aquele botão do pânico para remediar esse tipo de situação agora realmente é um crime difícil não é complicado porque ele acontece num ambiente de privacidade às vezes é difícil prevenir a sua ocorrência ainda mais num contexto dessa espécie o que eu acho é ruim essa pandemia essa pandemia ela é ruim em diversos aspectos mas em uma perspectiva ela gera uma série de desafios para o âmbito da segurança pública como por exemplo esse recrudescimento dos crimes de violência doméstica nós vamos ter que nos pensar em pensar em como podemos reinventar os nossos mecanismos para prevenir esse tipo de delito a mesma questão nós tivemos hoje uma reunião com todo secretário de segurança pública dos estados do sítio federal e a discussão é ainda uma incógnita como vão se comportar os indicadores criminais vai haver uma queda ou vai haver um aumento nesse período os dados parciais que nós temos dos estados ainda são contraditórios em alguns estados houve um aumento mas alguns relacionados a fatores pré-existentes em outros houve até uma queda nós sabemos por exemplo que o tráfico de drogas hoje encontra severas dificuldades porque assim como nós temos problemas de logística do nosso transporte para o tráfico de mercadorias o tráfico de drogas também está sofrendo algumas dificuldades nesse cenário claro que ainda nós assistimos várias apreensões ocorrendo mas logística está um pouco mais desligando desculpa eu tive uma pequena falha aqui a logística o senhor pode citar os estados em que recrudeceram os índices de violência eu não tenho dado aqui não trouxe comigo aqui de cabeça eu não poderia lhe dizer mas por exemplo Goiânia os crimes caíram em compensação do Espírito Santo houve um incremento eu não tenho todos os dados completos nós não tínhamos até março de 2019 dados nacionais oficiais sobre índices criminais através do Sinesco nós conseguimos ter dados oficiais a partir de março mas nós temos aqui no Ministério da Justiça um delay de cerca de três meses mas colhendo dados parciais junto aos estados nós recebemos também coleta parcial ainda não confirmada casos de estados em que os índices criminais caíram e casos em que houve aumento Goiás por exemplo é um caso que diminuiu o Espírito Santo aumentou Ministro já nos encaminhando para a fase final da nossa conversa nós nos conhecemos lá na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro já no ano de 2008 eu trabalhava lá com o senhor o senhor estudou muito esses mecanismos de fortalecimento do sistema antilavagem e anticorrupção inclusive através de direito comparado com os institutos internacionais como o Gafi o Grupo de Ação Financeira Internacional o senhor é o expert nessa matéria o expert da vivência prática o Covid ele atrapalha a pandemia Covid ela atrapalha aquele trabalho todo do Ministério da Justiça de fortalecimento desse sistema antilavagem e da pauta legislativa que a gente vinha trabalhando com relação a esses temas corrupção lavagem de dinheiro e organizações criminosas qual é a avaliação do senhor com relação a pandemia e esses temas o grande desafio é enfrentar os temas do cotidiano gerados pela pandemia situações emergenciais com a necessidade de manter a nossa pauta ordinária existe uma vida após a epidemia nós vamos ter que retomar esses temas eu até tenho falado fundamental que nós aprovemos o retorno da execução da condenação em segunda instância seja por PEG seja por projeto de lei isso é fundamental para que nós tenhamos uma justiça mais efetiva e uma justiça mais efetiva não é é empoderamento dos juízes mas é principalmente a garantia de direitos da cidadania isso eu acho que é essencial e nesse aspecto tem surgido notícias e acho que isso é bastante interessante juízes em processos específicos destinando valores que foram confiscados de organizações criminosas ou mesmo recuperados na corrupção ou mesmo resultantes de acordos de colaboração premiada muitos desses casos envolvendo crime de corrupção e redirecionando esses valores para investimento na área de combate ao coronavírus especialmente na saúde isso até para ilustrar a importância de nós não nos esquecermos dessas pautas prevenir a corrupção é fundamental porque valores que foram desviados e aqui no Brasil valores bilionários poderiam ter sido empregados de uma maneira melhor inclusive na área da saúde por outro lado não tendo sido possível prevenir parte desses desvios a recuperação é fundamental e o combate à corrupção faz parte da recuperação de boa parte desses valores mas eu incluo também a questão do crime organizado e por outro lado o potencial que nós temos hoje de utilizar esses valores para o combate à epidemia nesse aspecto congratulações até a todos os juízes por terem estarem tendo essa sensibilidade de repassar esses valores nesse momento emergencial mas isso também nos deve servir como uma lembrança de que nós não podemos esmoerecer em relação a desvios no âmbito da administração pública por isso até que eu defendo naquela aplicação da recomendação 62 também deve ser considerado não colocar em prisão domiciliar ou em liberdade pessoas que cometeram crimes tão graves como contra a administração pública que possam gerar um certo sentimento de impunidade de afronta claro que existem exceções mas em geral para se evitar esse tipo de situação específica mas essas pautas continuam e nós contamos aí com a MB a MB tem sido uma parceira em várias pautas importantes para que nós possamos retomar isso quer dizer nós nunca vamos deixar de lado mas retomar com mais intensidade quando houver uma normalização do nosso quadro atual muito obrigada ministro em nome da magistratura brasileira eu queria empenhar todo o nosso esforço realmente como o senhor acabou de dizer nós estamos muito preocupados em canalizar recursos financeiros para o combate ao covid seja através de recursos de fundos a gente tem recursos por exemplo de penas alternativas nos tribunais dos estados e também nos tribunais federais e esses fundos têm sido todo canalizados é um recurso valioso têm sido todos canalizados para o enfrentamento há decisões muito importantes eu vinha dizendo a gente tem reabertura de hospitais que estavam em regime de falência fechados por determinação judicial os hospitais estão sendo reformados e colocados em funcionamento para auxiliar no combate ao covid a gente já teve uma destinação de uma verba que foi suficiente para a reforma de uma unidade de terapia intensiva também para o combate ao covid então são várias decisões pelo Brasil todo a antecipação por exemplo da formatura de jovens médicos a primeira decisão foi no Piauí depois veio a recomendação do MEC para antecipação dessas formaturas a gente já está numa segunda fase agora determinando que algumas universidades que descumprem a determinação do MEC formem esses profissionais então para dizer para o senhor que a justiça está muito atenta os nossos juízes estão trabalhando 24 horas e também fazendo doações nós temos campanhas de associações de magistrados em cada estado trabalhando com a coleta de gêneros alimentícios e destinação para projetos sociais que já estão funcionando para auxiliar nesse combate então é a justiça preocupada com o ser humano é a justiça salvando vidas eu queria muito agradecer a disponibilidade do senhor eu sei que a agenda do senhor inclusive política é uma agenda intensa de ter destinado parte do seu tempo para abraçar os magistrados brasileiros e para conversar um pouco com a sociedade eu deixo aí a sua fala final e agradecendo mais uma vez muitíssimo só ressalvar aqui um abraço virtual abraço virtual politicamente correto mas externar novamente aqui o meu agradecimento a esse convite nós sabemos que os magistrados assim como todas as demais pessoas estão enfrentando um grande desafio tem tomado decisões importantes que ajudam ao combate da pandemia essas destinações de valores ou enfrentando problemas jurídicos novos que surgem nós também nos debruçamos aqui cada vez mais com questões que não se cogitavam no passado que teríamos que lidar como às vezes até conflitos normativos entre estados regras diferentes nós temos que lidar com isso mas externar aqui minha admiração à classe dos magistrados e dizer que olha o executivo está aberto ao diálogo muitas vezes existem medidas também que são questionadas da justiça e eventualmente num primeiro momento o juiz se debruça examina aquilo e não compreende muito bem as razões de ter tomado aquelas decisões nós estamos sempre à disposição ao diálogo para esclarecer e evidentemente a decisão que for tomada vai ser respeitada então muito obrigado e desejo a todos todos nós grande sorte Obrigada ministro sigam todos nós todos vocês as nossas redes sociais pelo arroba magistrados brasileiros e Renata Gil magistrados brasileiros muito obrigada Obrigado até mais então